Bora bater recorde de like mano, bora 200 mil likes aí, troca, 200 mil likes é poucas, tá ligado? Yeah, é o riso, yeah, é o yeah, yeah, é o riso E o meu pente tá lotado, foda-se pra esse teu mal Pelo não trepido, a bela bata, me chamam de hit dance, mas eu sempre dei desquato De desert é um só, sério mano, dá até dó Tô de MP40 e faço tu dança forró Eu acho satisfatório, sério eu acho satisfatório, quando te trombei em purgatório Você foi meio babaca, tive que ir do atacar, depois de subir três copas e causei um tovelo Cê pode te amar no Shizuku, não dá pra ir de frente, sabe que não tem Então volto por lá pra recuperar que eu mando em você e seus squash também Um tiro de dois e depois um emoji, tempero da morte, cê é fraco e velho Só tiro na cara, no peito eu não conto, você vai tomar lá, para dar praxe É o trap do apela bata, é o trap do apela bata É que se eu tô no mobile eles falam que é emulador E se eu tô no emulador eles vêm e falam que é macro É o trap do apela bata, é o trap do apela bata É que se eu tô no mobile eles falam que é emulador E se eu tô no emulador eles vêm e falam que é macro Nunca fujo da missão, Thompson causou seu fim Vocês se inspiram em gringos e os gringos se inspiram em mim É que geral já conhece, por isso não tem estresse E vou matar o seu squad e mostrar minha peita de mestre É o trap do apela pato, é o trap do apela pato E que se eu tô no mobile eles falam que é emulador E se eu tô no emulador eles vem falar que é maca É o trap do apela pato, é o trap do apela pato E que se eu tô no mobile eles falam que é emulador E se eu tô no emulador eles vem falar que é maca É o trap do apela pato, é o trap do apela pato E que se eu tô no mobile eles falam que é emulador E se eu tô no emulador eles vem falar que é maca É o trap do apelo a pato, é o trap do apelo a pato É que se eu tô no mobile eles falam que é emulador E se eu tô no emulador eles vêm falar que é maca É o trap do apelo a pato, é o trap do apelo a pato É que se eu tô no mobile eles falam que é emulador E se eu tô no emulador eles vêm falar que é maca